Na Bertolucci Cozinhas Planejadas, você pode entrar, ficar à vontade, escolher aquela cozinha. Aliás, o orçamento é sem compromisso, projetinho no computador, tudo no capricho pra você. Dá uma olhadinha nessa cozinha, olha só, toda em fórmica e custa 10 parcelas de 156 reais. O espaço, inclusive, pra você colocar seu fone de micro-ondas. Tá gostando? Agora vou contar um segredinho pra você. A vista tem desconto, então é só dar uma ligadinha ou fazer um tour, como eu digo, aqui pela Bertolucci Cozinhas Planejadas, que tem muitos modelos pra você conferir. Mais um modelo aqui do ladinho, é uma cozinha em fórmica com detalhe em PVC, você viu, tá no tom verde, mas tem outros tons pra você escolher também. Esta custa 10 parcelas de 256 reais. Também a vista tem um descontão pra você. O telefone da Bertolucci 6722 2588. Você vai adorar.